Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, meu Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, tô indo pro serviço, gente. Já lavei as roupas da Academia do Elton. É, lavei a mão. E aqui, olha aqui, gente. Olha a minha plantinha aqui, ó. A preta e a pretinha, olha o que fizeram com as minhas plantas, gente. Olha aqui. Falei, comeram tudo. Eu largo elas. Eu largo elas um pouquinho de tarde. E tá aqui elas, ó. Tá aqui elas. Olha aí. Tá aí, ó. Tá aí elas, ó. Essas aqui que são as semvergonhas, ó. E coloco elas pra... Deixo elas pra comer pastinho, né, gente? E elas pegam e comem tudo, 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 minhas plantas. Acabam com as minhas plantas, gente. E eu não sei o que fazer. Mas eu sei o que fazer, sim. Eu tenho que largar elas bem de tarde. Mas às vezes eu tenho peninha delas e largo elas cedo. Mas é o jeito, né, gente? Ela vai ficar bem tarde. É o que eu vou fazer. Largar elas bem de tarde, sim. Porque ela não dá tempo delas estragarem as minhas plantas. Então eu tô indo pro trabalho, gente. Tá bem fresquinho, tá muito bom. Lá já tá, o sol já tá. Olha lá. O sol já tá aparecendo. Pra queimar, né? Mas, graças a Deus, por tudo. Por tudo, né, gente? Por tudo. Fiquem com Deus, gente. E vida que segue. Oi, gente. Outro dia. Gente, tô aqui. Tô indo pra fazer a fisioterapia, gente. Tá meio sombrio, mas tá abafado. Meio de chuva, eu acho, o tempo. Mas tá bom, né? E eu tô indo lá. Tô indo lá pra fazer o meu primeiro dia de fisioterapia. E seja o que Deus quiser, né, gente? Uma boa tarde pra vocês. Não esqueça de dar um joinha. Fazer um comentário. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever no meu canal. Você que não é inscrito, tá, gente? Então, vamos lá. Gente, agora já é de tardezinha. Quase noite. E nós estamos levando o pintado pra passear. Pra dar a caminhadinha dele. Tá tão fresquinho agora, gente. A noite foi quente. É uma cachorrada. É uma cachorrada. Não pode ver o pintado. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês amigos. Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Ó, gente. Que dia lindo. Pelo menos de Deus, né? Tá muito lindo, Tia. Agora eu vou dar milho pra minhas franguinhas pretas, a pretinha, e lá pra lá. Tô louca de fome. Ai, ela não precisa arrumar isso aqui, tá? Aí, ó. Mãe, elas estão bonitinhas. Colocar a agulha pra elas. Vai começar o dia, né, gente? Eu já lavei a roupa da academia do Elton. Eu lavo a mão. Agora eu vou dar jeito. As outras lidas. E é isso, o vídeo que segue, gente. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Agora é só deixar. Tá pronta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Já almoçamos, né? Já almoçamos, né? Já almoçamos, né? Já almoçamos para o mercado. Dá um oi filho. Oi, pessoal. Tudo bem? O pai já está esperando a mãe lá E ela tem que levar água Ela diz Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá Chegamos gente Chegamos Não tem garogia assim Deixemos o Fuca aqui na sombria Porque senão Não tem quem aguente O calor Chega a passar mal Se a gente deixa ele no sol Então vamos lá Fazer nossas comprinhas Tem uns canos azuis na beira da... O que é isso aqui amor? Ei Que água? A cidade cheia disso aí Dessas mangas Mas faz tempo que está essas mangas azuis aí É isso gente Vamos lá Vamos ao mercado Tem que ir Não adianta Chega queimando o sol Queimando Mas vamos Graças a Deus Por tudo Então está aí o mercado Pronto gente Já Já fizemos o mercado Agora a gente vai lá para a feira Chegamos no Rede Banana gente Então vamos lá fazer a feira Que beleza Deu gente Já fiz as minhas compras Agora estamos indo para casa Ei Agora aqui o Fuca ficou no sol gente Lá a gente fica Mal A gente vai passar mal O calor daqui dentro Música 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 Música